Boa tarde, Joelson. Novamente a você e a todos que nos assistem. Desde o início da manhã, os usuários que já estão acostumados a tomar o metrô de Terezina tiveram que buscar um meio alternativo de deslocamento. Isso porque, por volta das 5h50, quando a composição estava fazendo o deslocamento até a primeira estação, quando tomaria os passageiros, os primeiros passageiros para a primeira viagem, houve esse incidente exatamente nesse ponto onde nós estamos. Olha aqui, nós estamos no Parque Ideal, próximo à estação. O Frank me acompanha aqui, por favor. E nesse ponto aqui, o metrô de Terezina descarrilou mais uma vez. Passou várias horas por aqui, até que agora há pouco, nós temos inclusive as imagens, foi rebocado o metrô até a oficina da Companhia Metropolitana de Transportes Públicos. A informação que nós obtivemos é que o problema seriam em dormentes, aqui que estão nesse trecho aqui da ferrovia. Inclusive, aqui do lado o Frank pode mostrar, há servidores da CMTP, Companhia Metropolitana de Transportes Públicos, efetuando a troca de 30 dormentes, está aqui as toras de madeira, são os dormentes, num trecho aqui de aproximadamente 30 metros. No entanto, de acordo com a Companhia Metropolitana de Transportes Públicos, a questão não foram os dormentes, mas sim fatores que eles chamam de externos. O que seriam objetos, lixos, entulho dos mais diversos que teriam sido carregados pela força das chuvas durante o final de semana, aqui para as proximidades do trilho, por onde passa o metrô. E de fato, se a gente observar aqui, vou pedir para o Frank mostrar aqui logo à minha esquerda, há muito lixo realmente ao longo da ferrovia que pode ter influenciado nesse descarrilamento. Portanto, a posição oficial da Companhia Metropolitana é que esses fatores externos, esse material se depositou aqui ao longo da ferrovia e terminou provocando este incidente. No entanto, além dessa limpeza retirada desse material, a gente constata aqui no local agora que está sendo feita a substituição de dormentes. Esse aqui embaixo, por exemplo, acabou de ser trocado, os operários estiveram aqui até aproximadamente 10 para o meio-dia, se retiraram para o almoço e vão retornar logo em seguida. A Companhia Metropolitana coloca ainda que, em relação aos vagões e à locomotiva, estes já foram levados para a oficina para eventuais reparos necessários. E esclarece ainda que, em função desse trabalho, hoje o metrô não vai rodar em Teresina, devendo ser restabelecida a rotina normal a partir de amanhã.